Nós estamos vivendo em um país louco. Hoje, um ministro do Supremo suspendeu uma investigação a uma pessoa importante. Ué, investigação não é condenar, é só investigar. Você vai suspender? Não entendo, não entendo. Suspender, investigação. Condenação é uma coisa, investigação tem disso, estou investigando. Se não deve, não teme. Vamos embora. É um país louco, você não pode confiar na justiça, não pode confiar na política, não pode confiar em nada. Você tem que confiar em Deus. Fazer a sua parte como cidadão, fazer a sua parte como servo, fazer a sua parte como chefe de família, como mulher de família, como jovem, inteligente, apaixonado por Jesus. Mas você não tem garantia nenhuma. O bom, mais ou menos, o legalzinho de hoje fica ruim de um dia para a noite. E aí E aí Obrigado.